Lindas, homens que estão ali, então! Yay! Finally, finally! Hello, hello! Bom dia! Hoje é uma segunda especial, é uma segunda de recomeços. Começámos oficialmente a trabalhar em setembro, voltei ontem de férias, coisas ainda estão um bocadinho messy aqui em casa. No entanto, sinto que já consegui organizar algumas coisas, o que me deixa feliz, porque normalmente é sempre interessante este primeiro dia, organizar malas, organizar e-mails, meter as coisas um bocadinho em dia. Hoje também vou ter uma reunião maiorzinha com a Anjo, para tentarmos alinhar também as coisas. Aquele comeback que é necessário. Ainda não estou sequer arranjada, porque cada vez que vamos buscar a Elsie, é sempre uma euforia e um citex máximo. Então, eu estou neste momento com este macacãozinho. Não maquilhei, não arranjei o meu cabelo ainda, porque também vou gravar um conteúdo ainda na parte da manhã. Então, quero primeiro lidar com o fracão Elsie e depois, sim, comece-me a arranjar com calma. E também vou dando seguimento àquelas coisas mais chatas que tenho que tratar no computador, como e-mails. Também preciso de colocar algumas faturas em sistema. Pagar o meu ordenado, que ainda não paguei, deste mês. Mas antes de irmos, queria só mostrar-vos muito rapidamente o estado. Isto é roupa lavada, ou roupa que está dobradinha para arrumar, coisas que também tirei dentro da mala, mas consegui logo fazer uma segmentação da roupa que era para lavar e que não era. Pronto, falei coisas para organizar, coisas para organizar, coisas para organizar. Enfim, ali foi um mental breakdown esta manhã, porque a minha câmera de vlogs não estava a querer funcionar e eu estava a entrar um bocadinho em desespero, porque queria começar a fazer os vlogs novamente. Eu só gostava de perceber porque é que eu sou esta pessoa adiatória, porque é que eu dou um 8 ou dou um 80. Sabes-me explicar, tu? Mãozinho é como tu és, não é? Eu sou assim. Ou me veem toda montada no glam, ou então veem-me assim. Um biro, à solta, nem nada bate com nada, mas pronto. Bem, como vocês viram, nós, portanto, já almoçámos, tivemos que não andar a ver comida, porque eu preciso de ir urgentemente às compras. Entretanto, o Tomás também já foi para o escritório em Lisboa, ele ia só ficar de manhã comigo para irmos buscar a Elsie e para também logisticamente ser mais fácil. Acabei por reunir algumas informações para fazer um post de Instagram. Eu normalmente faço nas viagens, eu gosto muito de sugerir restaurantes, eu e o Tomi adoramos ir a restaurantes, então estive a fazer as nossas recomendações nesta semana em Tavira, por isso fiz um top 4, depois passem pelo meu Instagram para ver. Temos aqui um cãozinho a fazer a O. E eu não sei quanto a vocês, mas a minha cadela, cada vez que vem de férias, fica completamente que a O durante 3 dias, pelo menos, só dorme. E ela está aqui muito molengona e só queimiminhos e beijinhos. Mas pronto, vou agora maquilhar-me muito rapidamente e organizar as coisas então para sair, porque hoje vou para o escritório, como vos tinha dito, a seguir ao almoço. Também vou ter com a Inês, já tenho muitas dadas dela, da minha partner in crime, já há algum tempo que andamos assim um bocadinho desencontradas, porque lá está, ela também é fotógrafa e faz muitos casamentos e, portanto, ela esteve na sua época alta. E agora as coisas acalmaram e vamos voltar as duas ao escritório, o que me deixa muito feliz e eu adoro trabalhar com ela. Outra coisa que eu ando a negligenciar imenso é os preparativos de casamento e é uma coisa que eu vou começar esta semana sem falta fazer, é começar a organizar convites, a começar a organizar site para o casamento, que é uma coisa que nós queremos fazer para ser mais fácil e para que toda a gente também possa ir confirmando a sua presença. E uma coisa que eu estou super entusiasmada é que vamos ter uma photoshoot para os convites de casamento. Eu tive uma ideia muito simples, mas que eu acho que vai ser super giro, vai ser algo que as pessoas vão poder usar, portanto, o nosso convite vai ter uma funcionalidade e eu achei que seria giro então incorporar fotografias nossas. Então vamos fazer uma sessão muito gira de nós os dois para incorporar nos convites. Será só para a próxima semana, não será ainda esta semana, mas estou curiosa para ver porque depois vou ser eu a fazer os convites de casamento. Eu queria estar fresca e fofa, mas ao mesmo tempo queria estar ultra confortável nos pés e já sei que só com o Sars é que eu consigo estar mesmo ultra confortável para fazer algumas tarefas. Preciso de ir comprar pregos porque tenho aqueles quadros para pendurar da sala de jantar que eu terminei, ficaram super giros, mas que acabei por não conseguir pendurar porque não tenho pregos em casa e o martelo também está no escritório, portanto, tenho que o trazer. Eu não sei se vocês vão conseguir ver bem o meu fit, mas é assim que estamos. Uma linha já está pronta, o computador, tudo o que é necessário também a nível de papelada e tenho aqui também produtos para fazer o reel. Estou com o scrunchie da minha amiga Bossy e vou agora então sair, deixar o meu cãozinho a dormir. Vejam só, ela está tão morta que eu acho que podia passar, sei lá, um tornado e ela não dava conta de nada. Está mesmo mortinha aqui, olha lá. Let's go! Vejam só onde é que vos chegueis. Estou no estúdio e está aqui a minha nezona. Boa não! Estamos cá às duas! Yay! Finally! Eu por acaso hoje falei de ti imenso. Posso de mim? Já falei. O meu vlog a dizer que já não estávamos de 100 meses de tempo e que andávamos a dizer de entrada, mas que no final... Sim, que se fervem e há pessoas que não. E porque nezona faz casamentos, como eu vos disse, portanto, vão seguir. Black and Lime. Sim! Enfim, tudo o que for fotografia falem com a Nez, que ela é top. Só não vou fazer o casamento do ano, porque claramente... Exato! Eu queria mesmo um convite para a minha filha, não sei porquê, mas não vou poder fotografar o casamento do ano que vem. Do ano. Não, eu disse logo assim, Nez, vai ser aquele casamento que tu não vais poder mesmo fotografar porque eu quero-te como minha convidada. Mas pronto. Estivemos já a trocar umas quantas ideias, estive a falar com a Nez também dos convites, porque é ela que vai fazer fotografias para os convites, porque eu também falei sobre isso hoje no vlog. Ainda não disse qual é qual é o seu convite, mas falei que iamos fazer uma ação fotográfica. Fala semana. Ah, já revelaste! Já, já falei que iamos fazer uma ação fotográfica. É muito público, ok. Exato. Já disse, se correu mal, toda a gente sabe que correu mal. Não, mas vai correr muito bem. E eu, entretanto, estive a ligar aqui o AC, porque aqui está de muito calor, e vou então começar a preparar aqui todo o cenário para gravar o nosso Reels de cabelo, como podem ver, o meu cabelo continua aqui. Como os ficheiros ainda são um bocadinho pesados e demoram um tempo a passar para o computador, eu aproveitei para sincronizar a minha Weekly Planner com o Google Agenda, como costumo fazer. eu hoje em dia gosto de escrever assim quase por lista todos os objetivos que tenho para o dia e isso escrevo no Weekly Planner e depois acabo por arquivar, por assim dizer, no meu Google Agenda e conseguir então rever o que é que eu fiz naquele dia específico, o que é que eu preciso de fazer durante a semana. Vou aproveitar para dar um jeito ali no estúdio, organizar e arrumar as coisas que tive a usar. Ana está ali a batalhar com a minha câmera a tirar a bateria porque eu pedi-lhe uma bateria emprestada. Uma das coisas que eu também tinha delineadas para hoje era fazer uma nova intro para estes blocos. Eu não sei. Oi? Está tudo bem? Não, não fui a câmera. Foi o quê? Ah, foi os pesos. Foi os pesos, ok. Aquele pequeno ataque cardíaco de repente vai dizer vou então arrumar isto tudo e depois pretendo porque já são seis da tarde neste momento pretendo também ir às compras como vos disse e ainda quero ir comprar os pregos para pormos os quadros ainda hoje que eu estou muito ansiosa para ver aqueles quadros. Olá! Olá! Estas ouvintes tão lindas! Olá! Estamos a fazer o jantar cada uma na sua residência. Só que não. Eu só estive a arrumar compras. Ah, estou a fazer jantar mas eu estou. Já, que a tentar fazer o jantar e eu estive a arrumar compras e estivemos a meter o fuxico no dia. Ou dia no fuxico. Ou fuxico no dia. Não sei. Olha, eu nunca fui muito boa nestas coisas. Mas vou-vos mostrar assim muito resumidamente o que eu comprei. Comprei supicha comprei leite de aveia que já estava em falta. Comprei estes suminhos maravilhosos que eu descobri no Algarve. Tu já provaste isto? Isto é incrível. Estes sumos de... É o teu story. Fiquei muito curiosa. É maravilhoso. Eu vou-te levar para tu experimentares. A sério. É maravilhoso. E depois, comprei mais o quê? Queijos. Porque queijos não podem faltar cá em casa. Cogumelos. Entretanto, eu vou abastecer na minha avózinha na quinta-feira. Vamos almoçar à minha avó, Maria. E então, vou buscar ovos, limõezinhos. E trouxe só assim uma saladinha básica para cobrir aqui o estrado de não ter ainda nada aqui em casa. e tenho aqui uns tomatinhos cherry que eu também gosto imenso. E hoje, descobri uma coisa que eu estava a comentar com a Cata que eu encontrei normalmente eu compro sempre estas smoothie bowls que são muito boas com banana, etc. E encontrei este saquinho que eu acho que até é uma novidade do pinho doce que é o veggie rice ou seja, é só couve-flor e brócolos e tem a consistência como se fosse arroz. Eu fiquei muito curiosa para experimentar. Então, trouxe que eu gosto muito. Comprei também aqui umas frutinhas como vocês podem ver umas bananinhas umas maçãs daqui mais um ao pró da veia. Olá, fidelizinho, guten tag. Olá, domizinho. Não vais dizer um olá? Olá, olá. Olá, olá. Agora parecíamos aqui. Olá, olá. Olá, olá. Vamos fazer uma surpresa à mãe do Tommy porque ela adora Netflix e ela usava um computador antigo do Tommy para ver e entretanto o computador avariou. Literalmente eu estava de câmera na mão e o meu motor avariou porque foi muito engraçado e eu fiquei envergonhada. Mas como eu estava a dizer surgiu então aqui a ideia de oferecer um tablet de surpresa. então viemos aqui ao Colombo que é um dos poucos sítios que tem stock e assim aproveitamos e comemos qualquer coisa por aqui e vamos lhe fazer surpresa sem ela saber. Yay! Faticinha, faticinha! Missão cumprida. Já temos o presentinho e agora viemos aqui aos selfies. Eu estou a comer um lombinho de salmão e o Tommy optou por um timbal de polvo com gumes e agora vamos atacar. Vamos fechar isto?